O que é isso? Está bem? É isso aí. Fique com as mãos bem à mostra. Abaixa isso, Irlandês, mas com cuidado. Legal. Deixa ver se eu entendi direito. Chien quer Romero fora do páreo para que possa assumir a organização. Mas não, estamos em 48. Não se elimina mais caras como o Danny Ray. Então, Chien encontra uma boa sujeirinha e resolve espalhar. Mas por que a chantagem com a senhora Harry Lang? E onde achou a sujeira para começar? E de onde que a sujeira sempre vem? Do seu próprio quintal. Por que essa chantagem, Irlandês? Se ficasse no lugar de Romero, sem dúvida, não iria precisar do dinheiro. E por que usar botina ou chofer, hã? Ele era só fachado ou... De repente, notei o olhar de David muito tenso. E Chien mostrou de novo aquele sorriso irritante. E ao mesmo tempo farei um perfume. Um perfume francês muito caro. Olá, Valentão. Me dá isso aqui. Precisa se barbear, Sr. Kenner. E você, de uma consciência. Por fazer chantagem com a querida mamãe? Sua ex-namorada? Eu estou sabendo de tudo. Beleza, depressa, vamos. Chega de conversa. Não chega. Sr. Kenner e... David querem ouvir os bons motivos. E considerando o que vai acontecer aos pobrezinhos, não acha que eles merecem? Excelência. Odeio minha mãe. Eu sei que é horrível, mas é verdade. Papai era uma geladeira também. E se ele soubesse que a sua filhinha não era sua filhinha... E mamãe, preocupada o tempo todo com as pessoas que Vicky conversava, ouvia. Sabemos por quê, não é? Mamãe não queria que Vicky desenterrasse o esqueleto da família. Então mamãe mandou Vicky para a Europa e adivinha quem Vicky encontrou? Três palpites. Adivinha quem ela encontrou? Um Casanova irlandês. É isso mesmo. Príncipe Charmoso. Ele era tão, tão charmoso. Não é charmoso. E Vicky se apaixonou. Mas, depois Vicky descobre que o príncipe é o homem de Dante e Romero. E ele sabia uma história. Uma história sobre mamãe. E o príncipe quer derrubar seu patrão e precisa da ajuda de Vicky. O príncipe era uma fraude, como tudo mais. Escute aqui, Vicky. Aqui não é lugar pra falar dessas coisas. Mas Vicky precisava do príncipe, entende? Precisava do amor e da confiança, porque ela nunca teve. E não quer perder. Então você rouba cartas. E seduz o chofer, não se esqueça disso. O príncipe precisava de um otário. Mas aí... Aí surgiu alguém novo. Um príncipe de verdade. Já estou cheio dessas suas histórias, querida. Vamos resolver logo o assunto e dar fora daqui. Ainda não. Ainda não acabei. Senhor Kane, diga a ele... Não! Eddie? Eddie? Quero, cara. Vamos, Eddie. É fácil concluir. David correu para se esconder. Eu o perdi de vista. Ouvi Sean gritar como um porco ferido. A garota foi buscar o carro, mas eu tinha outras coisas para me preocupar. Sean tinha me achado. Estávamos ocupados dançando uma polca ligeira. David tentou ajudar, mas a senhorita boninha deu um tiro. E o irlandês e eu mergulhamos no chão. Sean tentava me eliminar com a outra arma. Gritei por David, mas Sean estava em cima de mim e eu não sabia o que fazer. Vi que tinha se livrado de David e disparou a arma aqui no seu amigo. A Coisa Verde novamente. Seja o que for, era enorme. Sean não estava a fim de ficar por ali, nem o seu amigo Eddie Kane. Vi que entrou rapidamente no carro e estava fazendo a manobra, mas a Coisa Verde tinha suas próprias opiniões a respeito da fuga deles. Uma saída bloqueada, mas ele não desistiu. Tentou outra. Mas não adiantou. Não havia problema nenhum para o senhor Verde. O senhor Verde sumiu como um pôr de sol sem que eu tivesse tempo para agradecer. Mas quando se é Verde, não se espera para apertar a mão, não dá pé. O senhor Verde.